Fala galera, tudo bem? Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que eu acabei descobrindo aqui através de um inscrito um aplicativo que faz o cálculo da margem de lucro pra vocês e já entrega mastigadinho, facinho e também faz o cálculo do markup e mostra a diferença, mostra a margem de lucro do markup tá legal? Você que não sabe qual a diferença da margem pro markup vou explicar um pouquinho aqui também nesse vídeo, tá? Um comentário foi do Gilson Miranda eu vou ler aqui pra vocês ele falou assim tem um aplicativo que se chama calculadora de porcentagem que calcula a margem automaticamente muito útil e poupa tempo eu fui checar esse comentário aqui do Gilson baixei o aplicativo, fiz o teste e realmente funciona, tá? muito obrigado Gilson, você vai ajudar bastante gente já vou comentar, já vou compartilhar aqui nesse vídeo com vocês e galera, essa informação importante que vai facilitar pra vocês já vale a pena o like, tá? então já deixa o like no vídeo vou mostrar pra vocês o aplicativo aqui bonitinho no meu celular mesmo vou baixar, vou mostrar qual que é vou fazer o teste com vocês na tela do celular, tá? então vamos lá galera, então eu já estou aqui na tela do celular, tá? e vou mostrar pra vocês qual o aplicativo que é o meu celular aqui ele é Android então eu estou aqui na Play Store, tá? aqui é a Play Store eu vou pesquisar aqui por aplicativos então vou pesquisar aqui galera por calculadora de porcentagem, tá? vocês escrevem aí calculadora de porcentagem e dá o Enter que vai aparecer e o aplicativo que o meu inscrito falou que eu vim checar é esse aqui, ó esse aqui de baixo, ó calculadora de porcentagem, ó tá certinho, o nome bateu certinho aí o meu aqui já está instalado mas aí vocês instalem no aplicativo Android de vocês pessoal que tem o iPhone, eu não vou saber informar se está disponível para iPhone ou não, galera porque eu não chequei essa informação, tá? o meu aqui é Android, eu já fui direto no Android então vou entrar aqui no aplicativo e vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? ó, a tela dele aqui tem várias coisas, tá? gorjeta, desconto, várias coisas mas o que interessa pra gente aqui é o markup aqui embaixo, a calculadora de negócios o que interessa pra gente é o markup e a margem de lucro, tá? eu fiz alguns vídeos já falando de como que a gente faz o cálculo da margem de lucro bruta manual e o pessoal ficou com bastante dúvida o pessoal ficou com muita dúvida o pessoal confundiu com o markup o que era a margem, o que era o markup teve uma galera que não entendeu o cálculo ficou com muita dificuldade na hora de fazer o cálculo eu não vou me alongar aqui em fazer o cálculo manual de novo porque eu já estou com o cálculo aqui do aplicativo, tá bom? então vamos lá eu vou mostrar pra vocês aqui, ó a margem, tá? vocês cliquem aqui em margem de lucro e pra vocês fazerem o preço, precificar o seu produto eu vou usar um exemplo aqui de 10 reais, tá? um produto de 10 reais que me custou 10 reais eu quero vender ele com a margem de 30% então aqui embaixo vocês digitem 30% automaticamente, galera, já aparece aqui, tá vendo? a margem de lucro 30% renda aqui no caso é o preço de venda 14,29, né? vocês vão arredondar aí pra 14,30 e o lucro bruto de 4,29, tá? é dessa forma que eu precifico os meus produtos aqui, tá? ah, você faz diferente como que você faz? então vamos lá que eu tenho aqui o markup também pra mostrar pra vocês inclusive fica mais fácil de vocês repararem a diferença aqui no aplicativo da margem de lucro para o markup, tá? essas duas formas são as duas formas que o pessoal mais utiliza no comércio pra fazer a precificação, tá bom? então vou mostrar pra vocês aqui vou voltar aqui, ó vou mostrar pra vocês agora o markup o markup, galera, é aquela fórmula que o pessoal coloca a gente também aqui já colocou a gente também aqui já confundiu também, tá? é aquela fórmula que você coloca o preço de custo mais coloca mais na calculadora e a porcentagem que você quer ganhar certo? por exemplo aqui os 10 reais mais 30% ó 30% de markup é aí que tá a pegadinha, galera quando você coloca markup quando você faz esse cálculo na calculadora você não está fazendo o cálculo da margem de lucro, tá? e sim é o cálculo do markup que é diferente, ó vocês podem reparar que 30% do markup não deu 14 e... 14 e 29 deu 13 reais, tá? 3 reais de 10 ah, você vai falar ah, mas 3 reais de 10 tá certinho é os 30% eu vou falar pra vocês que não é, tá? é... se vocês clicarem aqui, ó no modo avançado aqui embaixo esse aplicativo vai te entregar a margem de lucro do markup quer ver, ó veja só clicando ali em modo avançado aí vai aparecer 30% de markup é igual tá vendo? a 23.07 de margem de lucro tá bom, galera? que é diferente é o que eu falei pra vocês eu prefiro usar a margem de lucro já pra precificar todos os meus produtos porque eu sei exatamente o quanto que eu tô ganhando bruto sempre sem essa pegadinha do markup porque quem já entende o markup quem domina o markup coloca os custos faz aquele aquele preço médio lá de custo pra poder fazer o cálculo em cima já sabe mas o pessoal que tá começando o pessoal às vezes das antigas que não se atentou a isso vai confundir o markup com a margem então vai achar que está ganhando 30% aqui em cima dos 13 reais e na verdade está ganhando 23 tá bom? ó uma dica boa pra vocês normalmente coloquem no markup na calculadora em torno de 42% que aí vai dar 30 se for o caso quer ver? 42% de markup vai dar 29 e 57% de margem de lucro é um pouco menos ainda deixa eu arrumar aqui vai dar um pouquinho diferente então coloquem 43% que aí vai dar 30% então a dica boa é se você está colocando na moda antiga e não quer mudar faz vezes 40 o preço de custo mais 43% que vai bater certinho com a margem de lucro tá bom? gente é muito simples tá? muito fácil de usar aqui o aplicativo totalmente gratuito isso aqui vai resolver o problema de muita gente que não entendeu que não teve paciência pra cálculos porque assim eu gosto de fazer o cálculo manual tá gente? eu gosto de fazer na calculadora porque eu acho super simples tá? de fazer o cálculo da margem de lucro na calculadora mas eu entendo também que não tem muita paciência não tem tempo pra fazer então só vir aqui colocar aqui o preço de custo vamos imaginar aí vamos supor aí que seja 5 reais ó 5 reais de custo ou colocar uma margem de lucro essa aqui é a margem de lucro real aquela margem de lucro que você pode retirar tá? no final da que você vendeu o teu produto e aí você debita os custos de luz de maquininha de cartão de sacola você já embute aqui nesse cálculo tá? porque aí no final do mês no final do dia você consegue ter uma noção exata do quanto você está ganhando tá bom? esse vídeo aqui é um vídeo mais eu queria fazer inclusive esse vídeo há um tempo atrás mas aí como o markup é muito profundo pra explicar eu acabei não fazendo a gente tava um pouco ocupado também mas com esse aplicativo ficou mais fácil de mostrar pra vocês a diferença da margem para o markup tá bom? esse é o vídeo você que chegou até aqui se inscreve aqui no canal ativa o sininho deixa o like e até o próximo vídeo valeu galera tchau